Meu nome é essa dataforma, eu já estou especificando vocês mesmo. Pô, né? Olha quem é essa. Serra do Novo Neto ali. Morro do mundo. Pois é, mano. Deixa eu ver. Olha. Passa aqui. Estrecho de estrada aqui. O castelho aqui grosso. É. O castelho não, só essa pedra. Essa pedra é grande. Vermelhada. Não, é. Isso. Não. Não, não. Só essa pedra. De novo. Vê. Não. 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 E aí E aí Passou dificuldade Não era o que a gente não, porque a gente tinha projeto Esse projeto de construção, né? É Passava semana até nisso, aí no Cuscois São as coisas ali pra fortalecer Pra congregar com o missionário, de quando a gente fazia os cultos na porta de casa, nas casas assim E as vezes tem irmão que não quer nem que faça os cultos lá na casa Tinha um celular que era migalho, se perdeu Sol vem na cena A pessoa quer que você se espere Tá duro, duro Esse carro vai subir no ribeiro Serra bonita, né? Nossa, só o milho Coisa bonita demais, olha aí Milho verdinho Aí vai dar milho Aí quer dizer que a cabeceira da Steve é tipo num vale, né? Aí tem um vale Oh, interessante Aqui a gente tá de ver que tem muitos morros, muitas montanhas Essa região aqui é muito bonita É, tudo, tipo, subi a senha em cima e eu tudo porra É Aí é só, senha lá é só sódio É Sódio, tudo Olha aí, que coisa bonita É, eu não sei, tu matou prosto aqui de sede de sede Sede de sede Sede de sede Sóio E aí E aí E aí E aí E aí Aquele pássaro ele tá em manual lá Aquele pássaro ele tá em manual O que é isso? é diferente totalmente ela é alta e tem mato assim em cima é uma situação O que é isso? Muito alto. Mas é maior só o Piauí esse também. É, né? Ah, não, só do Piauí também. Se eu sair do Piauí é novo, né? Não, não. Chegando a sair lá em Morria Azul e ninguém acha não. Eu gosto de tudo isso. Não, não. Não, não. 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 É. 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 O que é isso? A gente tem que vir cedo por causa dessa estrada É Demorado demais Cheio de buraco Demorado demais Feita a pena, dá de pagar aí É A gente anda meio que Cessou a camisa Carro esquerdo Não sei o que tá o cara Ou foi explorado Brambram 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 Oh, é Oh, é Acho que é um monte de mixta Tá, lá Ty A ladeira não tem essas valas ainda aí pra... Ela pensou Essa daqui não tem ladeira não Ladeira é só por lá, por lá que dá certo É o outro lado, hein? Até a ladeira da Palmeira aqui Eu pra mim até hoje por onde já andei É o maior É o maior que eu já vi, não tenho nem comparação Lá no Pará tem um... Tem uma ladeira lá que é muito grande lá Que dá medo quando o carro tá subindo Olha o que é isso, né? Que coisa, olha Isso aqui, do lado aqui Espera aí Tem umas barraszinhas Ali é a Favadanta É, né? Favadanta, gente Já ouviu falar da Favadanta? Eu ainda não A Faveira e tem a Favadanta Talvez é mais pra... É boa pra ração, pra gado fazer Aham Depois de Favadanta é bom, sabe o que está? Ali pra cá é a terra da Favadanta É, né? É O pai plantava, a mãe cozinhava e não é gostoso A mãe fazia bairro de Favadanta Eu gosto mais de Favadanta É bom mesmo Acho morrendo com arroz Eu queria até arroz, né? Aham E essa região aqui já é diferente Aham Aham A mãe subiu, certo? É Subimos a serra Lá estamos Terra plana agora É E fazenda de gado, velho, pra trocar a pinta aí Aham A forma dessas pernas aqui Aqueles planos mais... Quando chega na planície mesmo é isso É Pra lá só só É E os gaúchos que tomam de conta, né? É Esse aqui não, pessoal, aqui na região Os gaúchos tomam de conta aí, fazendo linhada aqui, a serra Ah É É só eu vou... Um bagaste assim Pra dar um pouquinho de ir É ... ... É